Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Famoso ator da Rede Globo, pega todos de surpresa e fãs não acreditam. Aos 84 anos, o veterano da Globo, Tarcísio Meira, faz um desabafo. Para quem não conhece, Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, mais conhecido como Tarcísio Meira, é um ator brasileiro. Considerado um dos maiores atores e galãs de sua geração, marcou época com seus personagens no cinema, no teatro e na televisão. O ator, em entrevista à famosa revista Quem, exabafa e fala do seu afastamento dos palcos. Tarcísio Meira está em cartaz com o Camareiro, em São Paulo. O ator declarou, sendo realista, depois dessa peça não vou fazer outra. Esta será minha última. O ator, ainda em entrevista à revista Quem, falou do cantor Juliano César, que teve um infarto fulminante durante um show. O que ele fala deixa todos os fãs tristes. Ouça, achei tão triste. Espero que não aconteça comigo e nenhum de nós. No final ele ainda fala, depois dessa peça não vou fazer outra. Estou indo para os 85 anos, estou velhinho, diz o ator. E você, acha que chegou a hora do nosso querido ator Tarcísio Meira aposentar? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.